Alô, vaqueirama, vamo derrubar boi É na pegada de alubor Belo meu cavalo vaqueiro, hoje eu vou pra vaquejada Derrubar boi no chão, vou ficar com a mulherada Vaqueiro como eu, pode ver que não se engana Boi o derrubo na faixa, boi o derrubo na cama Vaqueiro como eu, pode ver que não se engana Boi o derrubo na faixa, boi o derrubo na cama Se me vem em algum lugar, você pode levar fé Que eu gosto de tá no meio de vaquejada e de mulher E na pista da paixão, essa morena é o troféu Carinha, eu faço de milha, vou levando ela pro céu Ei, 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 vaqueiro Na pista da paixão, você chegou enfermeiro Ei, 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 boiadeiro Muita do meu cavalo, parte de milha, marligreiro Ei, 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 vaqueiro Na pista da paixão, você chegou enfermeiro Ei, 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 boiadeiro Muita do meu cavalo, parte de milha, marligreiro É na pegada das vaquejadas É no meu cavalo vaqueiro que hoje eu vou pra vaquejada Derrubo a boi na faixa e vou ficar com a mulherada Vaqueiro como eu, pode ver que não se engana Foi eu derrubo na faixa, mulher, derrubo na cama Vaqueiro como eu, pode ver que não se engana Foi eu derrubo na faixa, mulher, derrubo na cama E não vem algum lugar, você pode levar fé Que eu gosto de tá no meio de baterra de mulher Na pista da paixão, essa morena é o troféu Carinha, eu faço de milha, vou levando ela pro céu Ei, 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 boiadeiro Na pista da paixão, você chegou enfermeiro Ei, 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 boiadeiro Muita do meu cavalo, parte de milha, marligreiro Ei, 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 vaqueiro Na pista da paixão, você chegou enfermeiro Ei, 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 boiadeiro Muita do meu cavalo, parte de milha, marligreiro É, no bó e seus pejados Alô, pepadeiro Alô, seu Rui Alô, Zé Duarte Bora balançar assim, ó Pra vocês agora eu vou tocar um forró Pelo boy, seus teclados, ninguém dança só Agora pra vocês eu vou tocar um forró É pra vocês fazer o chão levantar a porta É no toque do teclado, no swing da guitarra A galera dança, a festa fica animada É no toque do teclado, no swing da guitarra A galera dança, a festa fica animada E quando eu toco o forrazão, galera desce até o chão Faz o salão levantar o poeirão Poeira, poeira, levanta a poeira Poeira, poeira, sei que sou zoeira Pelo boy, seus teclados, ao vivo, hein Ê, porrozão Pra vocês agora eu vou tocar um forró Pelo boy, seus teclados, ninguém dança só Agora pra vocês eu vou tocar um forró É pra vocês fazer o chão levantar a porta É no toque do teclado, no swing da guitarra A galera dança, a festa fica animada É no toque do teclado, no swing da guitarra A galera dança, a festa fica animada E quando eu toco o forrazão, galera desce até o chão E faz o salão levantar o poeirão Quando eu toco o forrazão, galera desce até o chão E faz o salão levantar o poeirão Poeira, poeira, levanta a poeira Poeira, poeira, sei que sou zoeira Poeira, poeira, levanta a poeira Poeira, poeira, sei que sou zoeira Ê, porrozão Bora balançar Eu vou tocar, eu vou tocar a pisadinha Vem remexendo, balançando a bundinha Eu vou tocar, eu vou tocar a pisadinha Vem remexendo, balançando a bundinha E quebra, e quebra a rocha neguinha Vem balançando, vem dançando a pisadinha E quebra, e quebra a rocha neguinha Vem balançando, vem dançando a pisadinha A onda da pisada, pois eu vou te ensinar É muito fácil, todo mundo quer dançar E com o som do pacadão, você vai se amarrar A festa tá bonita, deixa o dia clarear E com o som do pacadão, você vai se amarrar A festa tá bonita, deixa o dia clarear Eu vou tocar, e quebra a rocha neguinha Eu vou tocar, e quebra a rocha neguinha E quebra, e quebra a rocha neguinha Vem balançando, vem dançando a pisadinha A onda da pisada, pois eu vou te ensinar É muito fácil, todo mundo quer dançar E com o som do pacadão, você vai se amarrar A festa tá bonita, deixa o dia clarear E com o som do pacadão, você vai se amarrar A festa tá bonita, deixa o dia clarear E com o som do pacadão, você vai se amarrar Essa menina tá usando um babydaw Ela quer mostrar e vai mostrar sem dó E quer mostrar como se dança a pisadinha Dá um passo pra frente e vai mexendo a bundinha E quer mostrar como se dança a pisadinha Dá um passo pra frente e vai mexendo a bundinha Menina linda, menina bonitinha Ela usa mini saia, mini blusa de alcinha Menina linda, menina bonitinha Ela usa mini saia, mini blusa de alcinha E quer mostrar como se dança a pisadinha Dá um passo pra frente e vai mexendo a bundinha E quer mostrar como se dança a pisadinha Dá um passo pra frente e vai mexendo a bundinha Mexa a bundinha, mexe a bundinha Mexe-mei safadinha Mexa a bundinha Mexa a bundinha Vá, mexa a bundinha Mexa a bundinha Vá, mexa a bundinha Mexa a bundinha Mexe-mei safadinha Essa menina tá usando um bevidor Ela quer mostrar e vai mostrar sem dor E quer mostrar e vai mostrar sem dor E quer mostrar como se dança a pisadinha Dá um passo pra frente e vai mexendo a bundinha E quer mostrar como se dança a pisadinha Dá um passo pra frente e vai mexendo a bundinha Menina linda, menina bonitinha Ela usa mini saia, mini blusa de alcinha E quer mostrar como se dança a pisadinha Menina linda, menina bonitinha Ela usa mini saia, mini blusa de alcinha E quer mostrar como se dança a pisadinha Dá um passo pra frente e vai mexendo a bundinha E quer mostrar como se dança a pisadinha Dá um passo pra frente e vai mexendo a bundinha Mexa a bundinha Vá, mexa a bundinha Vá, mexa a bundinha Vá, vá É o boy saspecado Ao vivo Venha, venha, venha É só no meu piseiro É o boy saspecado É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou tocar no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos do mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou tocar no cabaré Tem um bestinha dizendo Que eu não canto Que eu sou desafinado Que só levo o bra, bra, bra Enquanto isso O meu CD tá aí vendendo Todo mundo tá querendo Deixar esse doido encantar Tem um vizinho dizendo Que eu tenho asa Mas acho que tá quebrado É que eu não consigo voar Se tá com medo Por favor, segura a mola Que eu já tô jogando a corda Pra ponte de arrastar Ai do poro com uma asa Acrasta o bicho pega Vou mostrar pra esse doidinho Quem manda nessa bodega O poro com uma asa Acrasta o bicho pega Vou mostrar pra esse doidinho Quem manda nessa bodega Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Ela, o boy, seu teclado É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos que mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou tocar no cabaré É hoje que eu vou encher a cara Pra esquecer os preconceitos que mané É hoje que eu vou fazer zoeira Vou cair na bagaceira Vou tocar no cabaré Tem um bestinha dizendo Que eu não canto Que eu sou desafinado Só levo blá, blá, blá Enquanto isso meu CD tá aí vendendo Todo mundo tá querendo Teixeira, vou te encantar Tem um vizinho dizendo Que eu tenho asa Mas acha que tá quebrada Então não consigo voar Se tá com medo Por favor segura a mola Que eu já tô jogando a corda Pra poder te arrastar Ai, o couro com uma aca Essa o bicho pega Vou mostrar com esse doidinho Quem manda nessa bodega O couro com uma aca Essa o bicho pega Vou mostrar com esse doidinho Quem manda nessa bodega Olha o tirinho Olha o tirinho Olha o tirinho Música O telefone nem tocou, e você me acusou O telefone nem tocou, e você me acusou Falando que me amava, que me esperava E eu só dei mancadas Falando que me amava, que me esperava E eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Belo, pois seus tecadas ao vivo O telefone nem tocou E você me acusou O telefone nem tocou E você me acusou Falando que me amava, que me esperava E eu só dei mancadas Falando que me amava, que me esperava E eu só dei mancadas Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo Como é que eu posso ter te dado o cano Se é você que eu quero, se é você que eu amo É, não vai se ostentar, é ao vivo, hein? Tocou o celular e ela levou, foi atendê-la fora pra ninguém ouvir, o que será que está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete, se eu vou perguntar ela de não se mete, diz que a ligação está cortando e que retorna a outra hora. Me dá seu celular que eu vou ligar agora, alô quem tá falando aqui? É o namorado dela que dorme e acorda todo dia, o lado dela se ela falou que ama, é ligando bem, quando a gente faz amor ela fala pra mim também. Alô quem tá falando aqui? É o namorado dela que dorme e acorda todo dia, o lado dela se ela falou que ama, é ligando bem, quando a gente faz amor ela fala pra mim também. É, não vai se ostentar, é ao vivo, hein? Tocou o celular e ela levou, foi atendê-la fora pra ninguém ouvir, o que será que está escondendo de mim? Não é a primeira vez que a cena se repete, se eu vou perguntar ela de não se mete, diz que a ligação está cortando e que retorna a outra hora. Me dá seu celular que eu vou ligar agora, alô quem tá falando aqui? É o namorado dela que dorme e acorda todo dia, o lado dela se ela falou que ama, é ligando bem, quando a gente faz amor ela fala pra mim também. Música Música Se inscreva no canal E essa vai pros corações apaixonados Ela não quer mais saber de você Sai dessa coração e tente me entender É melhor assim se ela não quer mais Saber de você o resto tanto faz Sai dessa coração foi bem melhor assim Procura entender se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm como todas as estações Sai dessa coração foi bem melhor assim Procura entender se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm como todas as estações Se ela não quer mais saber de você Sai dessa coração e tente me entender É melhor assim se ela não quer mais Saber de você o resto tanto faz Sai dessa coração foi bem melhor assim Procura entender se ela não quer mais Procura entender se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm como todas as estações Sai dessa coração foi bem melhor assim Procura entender se ela não quer mais Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm como todas as estações Venha, 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 venha É só no meu piseiro É lupa e seus teclados No forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou com uma novinha no canto Saiu rascando no salão do miúdinho Em uns minutos se ouve um cochichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho, né Vem pro velho, vem Tu quer o velho, cê sabe o que é que tem Tu tá querendo tá Tu tá gostando tá Tu quer o velho, né Vem pro velho, vem Tu quer o velho, cê sabe o que é que tem É só no meu piseiro E no forró uma bagunça danada E todo mundo dançando molinho, molinho O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho Em uns minutos se ouviu um cochichado No agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o velho né? Vem pro velho vem, tu quer o velho Que sabe que aqui vem Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o velho né? Vem pro velho vem, tu quer o velho Que sabe que aqui vem Elumóio e seus teclados Música Eu tô cantando essa pesada e a galera achou massa, a sonzeira que é boa, balança o chão da peça Eu tô cantando essa pesada e a galera achou massa, a sonzeira que é boa, balança o chão da peça Vem pra cá, vem dançar, vem curtir, venha pular, vem junto, vamos fazer o chão da peça Vem pra cá, vem dançar, vem curtir, venha pular, e junto vamos fazer o chão da peça Balançar, parará, 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 e junto vamos fazer o chão da peça Balançar, parará, 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 e junto vamos fazer o chão da peça Balançar, eu sou caba da pesada, eu sou caba da zoeira, eu canto na madrugada, eu canto a noite inteira Balançar, eu sou caba da pesada, eu sou caba da zoeira, eu canto na madrugada, eu canto a noite inteira Tô a loura e a morena, dançando e tô na zoeira, no som é da pesada, vai até segunda-feira Tô a loura e a morena, dançando e tô na zoeira, no som é da pesada, vai até segunda-feira Aí depois que eu termino de cantar, eu pego a mala igual de sonho, vou pra casa descansar Balinha, tô correndo dentro da piscina, tá lotada de menina, tô de ir pra namorar 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 Eu tô cantando essa pesada e a galera achou massa, a sonzeira que é boa, balança o chão da peça Eu tô cantando essa pesada e a galera achou massa, a sonzeira que é boa, balança o chão da peça Eu sou capa da pesada, eu sou capa da zoeira, eu canto na madrugada, eu canto a noite inteira Eu sou capa da zoeira, eu canto na madrugada, eu canto a noite inteira Com a loura e a morena, dançando e tá na zoeira, no som é da pesada, vai até segunda-feira Com a loura e a morena, dançando e tá na zoeira, no som é da pesada, vai até segunda-feira Aí depois que eu termino de cantar, eu pego a mala igual de sonho, vou pra casa descansar Tô de ir pra lá, tô correndo dentro da piscina, tá lotada de menina, tô de ir pra namorar Tô de ir pra namorar, tô de ir pra namorar